Já estão abertas até o dia 5 de junho as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2015. O valor da taxa é de R$ 63,00. As provas estão previstas para os dias 24 e 25 de outubro. Elas serão constituídas de uma redação em língua portuguesa e quatro provas objetivas, contendo cada uma 45 questões de múltipla escolha. O edital com as diretrizes, os procedimentos e os prazos pode ser consultado no Diário Oficial da União do dia 18 de maio em portal.in.gov.br.